Não compre na primeira semana do mês, por quê? Olá meu povo lindo, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, tô de cabelinho preso já Porque o dia na verdade já começou há muito tempo Agora que eu peguei pra mostrar pra vocês, hoje é dia de compras do mês, comprinhas do mês Nunca mais gravei vídeo de comprinhas aqui pra vocês, de mercado, né? Então hoje eu resolvi gravar porque eu acho que eu tenho algumas dicas legais pra dar pra vocês Sobre como economizar e como fazer uma compra de mercado assim, mais rápida E mais, vamos dizer, otimizada assim, em questão de custo-benefício, tá? Então hoje vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é o preparativo pra compra de mercado E aí eu vou lá fazendo as compras também Seguinte, primeira coisa que eu faço quando é dia de compra de mercado é Dar uma volta na casa inteira procurando o que que tá faltando com o meu caderninho Vou pegar o caderno agora e vou começar a anotar Eu faço lista de compras em papel, não sou moderno assim de botar no celular não Só quando é compra de mercado pequenininha, tipo de final de semana pra completar Eu anoto no celular, de fruta e verdura Mas é de mercado mesmo, mensal Eu prefiro fazer ela no papel mesmo Porque eu boto quantidade e o papel é bem grande Ai meu caderno, você achou? Nós vamos começar a anotar, né filha? Ela ajuda a mamãe porque ela escolhe as coisas que ela quer comprar também Gente, lista de compra, ok Eu peguei umas páginas que a Alice já arriscou do meu caderno pra reaproveitar Porque ela pega meus cadernos Pra arriscar esse caderno aqui, meus cadernos de roteiro O que eu vou fazer? Organizar o meu armário Olha a bagunça que tá Final de mês fica tudo bagunçado Então agora eu vou dar uma organizada, dar uma limpeza, né? Que também sujou aqui de produtos E depois pra poder receber as compras já Com tudo limpinho e organizadinho, tá? Bora trabalhar Tudo organizado, tudo pronto, tudo ok Como vocês viram Agora o que a gente vai fazer? Já botei a roupa, já botado a roupa antes, né? Me arrumei já antes Porque eu tinha chegado da escola da Alice E... Aí deitei aqui, gente Cara de sono Eu deitei Apaguei por uma hora Sim Levantei no susto já Já quatro e meia Já é horário quase de buscar a Alice E de lá eu vou no mercado Então a gente vai fazer o seguinte O supermercado que a gente geralmente faz as compras do mês Que são as compras pesadas De coisas de casa, mantimentos Não parecíveis, essas coisas tudo É o Guanabara Lá na Barra da Tijuca Tem Guanabara no Rio Aqui em vários lugares Pra gente é o melhor custo-benefício É o mais perto Grande Mercado grande E o preço é bom Essa semana em específico Tá tendo promoção do Guanababy É uma semana Uma, duas semanas Que o Guanabara faz de promoção De coisas de criança Então como eu quero começar a fazer estoque Já de coisinhas pra lana De fralda De sabonete De pomada Essas coisas assim No ensumidecido Vai ter Acho que ainda vai tá, né Hoje a gente tá praticamente No último dia do mês Esse mês o nosso cartão Virou mais tarde Mas assim A dica é A dica que o pulo do gato Segura agora Que agora eu vou falar pra vocês É Não compre na primeira semana do mês Porque Na primeira semana do mês Todos os Pode ser supermercado Pode ser todos os comerciantes Eles sabem que as pessoas Estão com dinheiro Que é quando as pessoas Recebem os pagamentos Então eles aumentam O preço das coisas Você pode não ver tanto Mas assim Significativo Mas em questão de centavos Eles aumentam sim Tá Tem uma diferença no encarte Tem uma diferença nos preços Tem diferença em tudo Então Evite Se possível Comprar Na primeira semana do mês Ou na primeira quinzena Que é quando as pessoas Estão com dinheiro A gente geralmente compra Na última semana do mês Que é quando ninguém Mais tem dinheiro Geralmente é quando surge As promoções E é o que É o que tá funcionando Pra gente Então as coisas Saem muito mais baratas Tá bom Então fica aí essa dica Evite Não faça compra de mercado Na última semana do mês Saiba por quê Então você vai entender Não faça compra de mercado Na última semana do mês Por conta que você vai Acabar gastando mais No valor total Você vai Gastar muito Outra coisa Lá no Guanabara A gente não compra Frutas e verduras Eu acho as frutas e verduras Lá caro Não acho barato Tá Então a gente deixa Pra comprar aqui Perto de casa Num hortifruti Que é mesmo especializado Em frutas e verduras Então a gente compra Fresquinho E compra semanal Essas coisas que eu compro Hoje é pro mês inteiro E eu vou comprando Toda semana Uma lista De frutas e verduras Porque A gente consome Muita fruta aqui Pra você ver A gente comprou No domingo passado A gente geralmente Tá comprando no domingo Hoje Sexta-feira Não tem mais nada De frutas Se eu não me engano Tem uma pera Só Mas a banana acabou Isso porque eu já comei Banana de novo Durante a semana Porque a gente foi no mercado Comprar o papel higiênico Que tinha Que eu não tinha anotado Nas compras Então As frutas e verduras Aqui a gente consome muito Muito mesmo Principalmente fruta Então A gente deixa separado Então vocês vão ver Que a gente não compra lá De resto Pesado A gente compra E torcer pra ainda estar tendo A Guanababy Que é a promoção Pra eu trazer já Algumas coisinhas de bebê Né Agora deixa eu ir buscar Alice na escola E partir pra lá Porque é lá na Barra da Tijuca E eu moro no recreio Dos bandeirantes Né Pra quem não sabe Então é um outro bairro E esse horário de 5 horas Tem um trânsito bonito Bruno vai encontrar a gente lá Que ele vem de metrô Do trabalho Então ele já desce Na estação do Jardim Oceânico Pega só o ônibus do condomínio Um tantinho de nada E já desce lá na No Guanabarra A gente chama Guanabarra Que é Guanabarra da Barra de Tijuca Tá bom? Então fui E trago vocês comigo Tem promoção Sabonino da Granada Tá 9,99 Vamos procurar seu pai Já comprei boa parte das coisas Brancas chegou com a Alice Estão até lançando ali E ó As promoções são várias De crianças Até na alimentação Que morre no quilombo A boca Esse corredor aqui Só que Não tem mais nenhuma marca Aqui tem a P Acabou as P's E aí? Ó Já tem as outras Ai que pena Gente Deixa eu caçar aqui Ver se alguém Não tem alguma perdida Porque não é possível Eu tô vindo Eu creio que no último dia De promoção Então já não tem P O pessoal levou Só sobrou extra G A Alice não chegou Nem no extra G Eu acho Ela usou cedo Eu acho que ela usou alguma Acho que usa menos, né? Deixa eu caçar aqui Acabamos Achamos a fralda Olha, a P só tinha Essa daqui, gente Não tá botando as coisas Já aqui Alguém tá escondido ali Tirou a máscara Por quê? A máscara Bota Por quê? Por quê sim Gente, acabamos Já tá com a gente A gente vai correndo Com ela no carrinho Minhas sacolas retornáveis Mas minhas sacolas Não dão o suficiente De eu dentro Pra sacola É... É bom que eu boto no lixo Às minhas compras Deram praticamente O mesmo valor Do mês passado Na verdade É o mais barato Porque deu quase O mesmo valor E a gente trouxe Sei lá Uns 300 reais a mais Por conta de fralda E sabonete líquido Essas coisas Então acho que deu igual Chegamos no mercado Enfim a cara de cansado A Alice ainda tá com o uniforme Da escola Bruno foi tomar o banho dele A Alice tá brincando Com o papel de fralda aqui E eu já botei tudo Aqui no chão Não vou botar em cima De mesa Porque tá tudo Como tá nem nada Vocês ainda limpam As coisas Porque eu limpo tudo E eu vou mostrar pra vocês Agora as compras E no final Eu falo o valor Quanto deu Tá bom? Ó Vou começar a mostrar Pra vocês Vou começar a adicar pra lá Pra poder Estar mais ou menos Organizado por setor Tentei Ó Aqui eu botei Os biscoitinhos da Alice Eu gosto de trazer Esses aqui Melhor do que chips Existem chips também Desse estilo assim Que vem no pacotinho Mas esses daqui Da Piraque São mais saudávelzinho Um pouco do que chips Digamos assim Ele vem Acho que dez Não, cinco pacotinhos Um, dois, três É, quatro, cinco Vem cinco E às vezes eu dou pra ela Quando a gente vai Pra algum lugar Passear Vai demorar Eu boto na mochila Ou quando eu vou buscar ela Da escola Então eu comprei dois desses Comprei H2O Que a gente bebe No primeiro final de semana Entendeu? É o final de semana Das compras Aí eu comprei dois sucos Eu gosto de comprar esses Da Campo Largo Porque eles são Tipo, cem por cento suco Esse mês eu trouxe pêssego E maçã Pra variar com de uva E esse suco do Ben Também aqui Que é de caju Ele é Oitenta e sete por cento suco Eu tento pegar o máximo Natural possível, tá? O iogurte eu trouxe de coco Porque ainda tem um pouquinho Do mês passado De morango Aí tem manteiga Eu gosto de comprar Da grandona Eu trago duas Que é o que a gente usa Durante o mês Realmente duas Porque eu uso pra fritar Algumas coisas Às vezes assim Na manteiga, né? Refogar Azeite Tava super na promoção lá, tá gente? Tava R$13,00 Esse o azeite Então eu trouxe uma dorinha E um galo Milho A maionese Eu gosto dessa daqui Pra gente usar em pizza Essas coisas assim Não pra cozinhar Cozinhar eu ainda tenho em casa Leite de coco Palmito Amo palmito na salada Um óleo Eu trago um óleo só Porque se precisar fazer Umas frituras Que não vou usar O meu óleo de coco Trouxe dois tipos De bolinho aqui Petit gâteau E brownie Creme de leite Leite condensado Aqui biscoitos Não vou entrar em detalhe Porque é biscoitos, né? Bruna e Alice Que come essas coisas Não, deixa aí quietinho Ali é biscoito de sal Creme crack Molho de tomate Eu ainda tinha um Do mês passado E aqui é Champion Shmeji Aí vamos aqui Batata palha Eu sempre trago Porque a Alice gosta De estrogonofe Cacau em pó 100% E nescau também Porque tinha acabado Totalmente o chocolate Pra fazer as coisas Bicarbonato Que eu uso na verdade Pra limpeza, né? Sal rosa Eu gosto só de sal rosa Sal do Himalaia Que eles chamam, né? Queijo ralado Coco ralado E mais bicarbonato Leite A gente não toma leite Leite aqui é pra Fazer comida Né? Essas coisas assim Bolo Biscoito Arroz 3kg desse daqui Dá pra gente por mês, tá? Porque a gente É uma família pequena, né? Rapidez Aqui são os congelados Frango Eu trago só frango Porque carne vermelha A gente ainda tem Então E carne vermelha A gente gosta de comprar Em outro lugar Então aqui é só coxa de frango E coxinha da asa Queijo, presunto Vou fazer uma lasanha amanhã Aqui são Aqui é mais franguinho E desse mês Eu trouxe este daqui Se alguém já provou Me fala se é bom E eu vou mostrar também No vlog como eu vou provar Pra Alice É peixe Filé de merluza Em formatinho de peixe Olha Não sei se é bom Trouxe hoje pra testar Iogurtes Esses daqui Vigor pra mim grego E esse daqui Que é 100% integral Quem quiser comer Também pode comer É porque eles são mais saudáveis E esse daqui Da Alice, né? Que ela escolheu Do Minho Aí temos aqui Acabou os frios Do lado de cá Tem feijão Açúcar Eu só trago Um açúcar por mês Porque como eu não tomo mais café E Bruno também Não toma café Então a gente nem usa Muito açúcar aqui É Um de feijão preto Um de feijão branco E um vermelho É Fubá Que eu tava sem Milharina Pra fazer cuscuz E tapioca E biscoitinho de polvilho Agora vamos para os produtinhos De limpeza Eu gosto Meu sabão líquido Tinha acabado totalmente Então eu trouxe Este daqui Da Ariel Cloro Pra limpar aqui Que eu lavo muita varanda Porque vocês sabem Que tem cachorro Meu álcool acabou Um litro desse aqui É por mês Tanto que a gente usa Que limpa tudo com álcool Toda hora Eu boto aquele sprayzinho E vou limpando as coisas Isso aqui é lenço antisséptico Pra limpar Que tava super na promoção lá Então por isso que eu trouxe Pra testar Aqui é amaciante Esses dois aqui É o que eu mais uso Esse daqui eu já trouxe Porque tava barato Essa promoção do Downy E ele é provavelmente Pra lavar roupinha de bebê Então já vou deixar guardado Só que eu ainda não trouxe O sabão mesmo Pra lavar roupa de bebê Porque eu vou deixar mais pra frente Né? Ainda tá cedo Aí trouxe dois detergentes Esse sabonete líquido aqui Que eu gosto pra gente tomar banho Sabonete líquido no banho É a melhor coisa Gente, do que ficar se estregando Com o que é sobre sabonete Cottonete que tinha acabado E eu já tô fazendo estoque Pra poder Pra laninha quando nascer Limpar ombigo Essas coisas assim Passe de dente Eu trago dois tubão Do grandão Esse daqui é pra cabelo Que eu tava precisando E essa esponja aqui É a que eu mais gosto Eu trago esse pacote com três Porque se trouxer individual Eu fiz o cálculo Sai mais caro Então é melhor trazer o pacote com três Papel toalha Também a gente usa bastante Então eu trago dois pacotes Com quatro rolos Papel higiênico Aquele grandão Que vem dezesseis E aqui ficou as coisinhas de bebê Que foi a promoção do Guana Baby Até aqui as nossas compras Normal do mês Pra cá Já foi o extra O que viria mais No valor total Então é o que a gente comprou Os lenços umedecidos lá Estavam cinco reais Trouxe três modelos diferentes Eu trouxe este daqui Que é o Supreme Care Ele tem cheiro Então eu dei preferência A estes daqui Que não tem cheiro Então eu trouxe três Supreme Care Três desse daqui E um desse Max Clean Aqui pra provar Tá? Não, quatro desse daqui Então já tem um estoquezinho De lenço Porque a gente usa bastante Nesse comecinho Nem devo comprar mais Só se tiver uma promoção Bem boa Aí a gente vai comprando Trouxe, ó Pra bebê Quando é recém-nascido Quando nasce Eu gosto de usar esse daqui Então como tava na promoção Esse granado geralmente é mais caro Eu trouxe três dele Esses daqui São da Alana Que eu vou deixar guardado E ninguém vai usar Mas ali se usa mensalmente Esses daqui da granada até hoje No corpo, tá? Na cabeça é óbvio Que ela usa shampoo e condicionador Então eu gosto de usar estes daqui E trouxe esse pra testar De fraldinha lá Já pegamos uma época Que já foi o último dia Da promoção do Guanababe Então já não tinha nada Tamanho P, tá gente? Então o P Que a gente achou Foi essa Hugs aqui Que é a tripla proteção Provavelmente vai ser pro dia a dia Essa daqui É a Supreme Care O pessoal fala que é a melhor da Hugs É tipo como se fosse a Pampers Premium Care Essa daqui é a Supreme Care Da Hugs, né? Então a Hugs mudou agora De empresa, né? Era a turma da Mônica Agora ela virou Disney De novo E eu trouxe essa P Aqui em cima Tá dizendo recém-nascido Mas ela é P E diz que é Até os 6 quilos De 3,5 a 6 quilos Já essa daqui Tá dizendo que é De Também diz que é RN Recém-nascido Ali em cima De 3,5 a 6 quilos Então A Alice já nasceu Com 3,5 quilos também, né? 3,4 quilos Então Se a Lana nascer do mesmo estilo Já é a fralda mesmo Recém-nascida E essas foram as nossas compras Agora As compras O valor Deu? Vamos lá Final Valor 1.022 Tá tendo pra ver? Pera aí Valor 1.022 Tão vendo aí? Valor Deu 1.022 Mas Só essas coisas de bebê aqui Dá mais ou menos Uns 250 300 reais Então As compras em si Debita isso aí Que é a nossa compra mesmo Do dia a dia Como eu disse A gente faz as compras de É De Frutas e verduras separadas Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de avaliar com gostei Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Um beijo e até amanhã Que é o próximo vídeo Tchau 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 Tchau